Com um amor assim delicado Você pega e despreza Não devia ter despertado Ajoelho e não reza Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Disse eu tenho a certeza Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, vencente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Senhora, serpente Princesa, um amor assim violento Quando toca-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondares, desejo de vingança Dessa beijatura Bateu forte e sem esperança Contra a tua dureza Princesa, princesa Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, vencente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Senhora, serpente Princesa, um amor assim delicado Em uma melhoria Talvez tenha sido pecado Apostar na alegria Você pensa que eu tenho tudo E vazio me deixa Mas Deus não quer que eu fique mudo E eu te grito esta queixa Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, vencente Serpente, vencente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou A vida me diga Eu te grito esta queixa